Nesse vídeo eu gostaria de começar, pessoal, agradecendo a genialidade da Paradox nas mecânicas novas. Eu tava aqui pensando em off e já fiz a paz aí com o Reininho, né? Comecei a preparar aqui algumas das terras, né? Pra pegar dos nativos e tal. E eu tava pensando, pô, bem que eu podia ficar um tempinho em paz só pra passar, né? Pra começar a anexar o tal GPS com o Vassalo, alguma coisa assim. Ou até pra, né? Começar a pegar um pouco mais de terra. E, assim, uma das formas de você, entre aspas, nerfar as conquistas mundiais justamente é dando motivos interessantes pro jogador querer ficar em paz. Porque cada minuto de paz vai ser um minuto a menos conquistando o mundo. Então, ao invés de trazer infinitas penalidades como corrupção, que inclusive vai ser um problema pra muita gente que não tá jogando com enxame de Vassalos e tudo mais, mas no caso a gente nem viu nessa série praticamente, né? Tirando quando eu deixei a tecnologia totalmente desbalanceada. Mas, enfim, ao invés de encher de penalidades e tudo mais, eles inserem novas mecânicas que fazem ficar mais chamativo, mais atraente você jogar aí de outras formas, né? E fazer algumas outras coisas. Então, é, parabéns, Paradox, parabéns. Ao invés de também nerfar quadrilhões de vezes os mercenários pela bilionésima vez como eles fizeram nos últimos 800 mil patches, eles foram lá e refizeram o sistema inteiro, o nosso sistema novo, que no caso a gente não precisa agora, né? Porque não tá passando a furo nem nada. Mas é um sistema totalmente novo que tirou a raiz do problema ao invés de ficar enchendo o saco aqueles nerfs retardados, né? Então, muito bom, Paradox, muito bom. Então, seguindo aí o caminho certo, finalmente, né? Espero que o próximo patch não dê uma recaída aí na... Ah, vamos nerfar tudo. Mas, olá, pessoal. Eu vou deixar, vai ter pouco tempo rolar. Deixa eu ver uma coisa. Eu tenho alguma tropa posicionada estrategicamente pra encher o saco de alguém? Olha, até tenho. É com, deixa eu ver, tréguas. Ainda vai ter bastante... É, o problema tá sendo o tempo. As tréguas ainda tão rolando. Então, não tem muito na quem atacar. Canembur, nós a gente já viu. Vocês. Bom, fazendo ali a defesa. Esses caras se liberaram. Ainda não. E esses aqui... Bom... Esses aqui... Dá pra pegar a Makuria. Se eu for contra a Makuria, vai vir os Mamilux. Tá. E se eu for direto nos Mamilux, vai vir quem? Vai vir... Otomanos. Tá. É uma forma, né? A gente pode pegar aqui algumas telas pra mim mesmo. Os Otomanos, meio que lentamente, né? Porque não vai ser com o Belichini, mas aos poucos vai, né? Definhando eles. Olha, dá pra fazer. E aí, dos Mamilux, né? A gente pega ali embaixo. O pior que eu também tô querendo um período de paz. Talvez, né? Justamente pra vender alguma coisa pra eles. Algumas telas só pra poder retomar, né? E colocar eles dentro do continente. Principalmente aqui. Deixei uma entrada. Aí eu pego de novo essa terra de volta. Libero o caminho, né? E passa mais um vassal, tá vendo? E... Eu também poderia, por exemplo, pegar um aqui. Passar mais um por baixo, né? Fazer três... Ou às vezes até quatro linhas ali pra baixo. Eu gostaria muito também de passar alguém aqui pra baixo pra poder pegar a Índia. Porque a Veneza já tá ficando bem grandinha. Não gostaria de ficar tudo na mão deles. Então ali a gente já tem, né? Siena. Se eu entregar duas terras, a gente corta aqui. Depois eu posso pegar de volta. Foda-se. E aí eu passo Siena pra lá. E aí eu poderia também passar mais alguma outra pessoa. Se pá, depois eu pego de novo a terra de Siena. Passo pra outra pessoa. Daria pra fazer, viu? Daria pra fazer. Mas pra isso eu preciso, né? Eu peguei muita costa da outra vez. Porque eu queria conectar as terras. E talvez não tenha sido, né? A ideia mais... Mior de boa que existia. Enfim. Se eu vender roseta. E aí depois eu pego alguém. Entro por aqui. E esse negócio. Bem dessas duas terras. Eu consigo passar três pessoas lá pra baixo. Pra fazer uma zona, né? Um caos. Talvez um pegue a parte da África. E um ou dois, né? Vão dividindo aqui a parte da Índia. Que é bem desenvolvida também. Enfim. Planos estão aí. Na mesa. Amigos com necessidade. Claro. Claro. Tamo ajudando tudo. Um quadrilhão de revoltas. Um FPS de travadeiras. Merchant Fleet. Parabéns. E é isso aí. Vamos ver como que tá. 99%. Aparentemente a gente já dominou aqui tudo. Isso aqui vai então para... A Flórida. Então... O bom das nações coloniais é que elas sempre ficam lá embaixo. Então você vai... Ah, Flórida. Cadê? Pá. Vai lá. Então é bem fácil. Agora as outras vocês viram, né? Quanta gente aí na lista. Bem cancerígeno. Então... Vamos lá. Dá pra pegar todo mundo uma vez? Não dá? Vamos ver. O desenvolvimento daqui normalmente é um lixo, né? Então às vezes dá pra pegar. Não, no caso não dá. Vamos lá então. Aos poucos. Pra unir. Legal. Tô. Uau. 99%. Seria a anexação completa. Military Strange de Pauni. Menos 16. What? Pauni tem Military Strange? Estão enchendo só com lencinho. Entendi. Bom, boa sorte aí, Pauni. Vamos ver esse cara aqui de cima. Ele não é o alvo primário, né? Não. Esse aqui tá... Já desistiu. Creon. Creon. Parabéns pra vocês. Aqui é o primário, né? E... Cherokee? Cherokee também... Não. Não passa tudo, infelizmente. Então... Caramba. Tem zonadinho. Que eles terminarem de limpar ali. Olha isso. Como é que vocês estão aqui? Pegando... Nossa, velho. Era uma vez uma China. Ha, ha, ha. É. Olha isso. Stack Wipe. Quitículo. Mas eu preciso de um período de paz, né? Pessoal. Rapidinho. Rapidez. Pessoal. 21% ali pegando, né? Mais uma galerinha surgindo e morrendo. Certo? Eu acho que já deve ter dado, né? O pessoal tá implorando aí por paz. E mais? Moral. For defense. For speed. Ah, vamos lá. Moral. Moralíssimo. Belíssimo e moral. Vamos lá. E aí, Pauni? Cansou? Pior que não. Moroi. Chato mesmo. Deve ter alguns carinhas aí perdidos. Eles falaram. Eu tenho exército. Eu vou ganhar. Hold my beer. Deve ser isso que tá acontecendo. Deixa lá, então. Preparando aí pra anexação. Período de paz. Eu teria. Deixa eu ver. E pra cá. Parou, né? Olha, eu acho que é o suficiente. Tum. E vamos tirar. Deixa eu ver esses aqui. Tá fechada. Basicamente, sem. Eles aceitam? Não. Hum. Deixa eu tirar alguma coisinha. Aí sim, né? Eu vou tirar esse aqui. Porque assim, a Rússia vai explodir de qualquer jeito, né? Vai ficar bem acima da overextension, né? Máxima. Então, tchau, chum. Boa sorte aí. Ficou aí uns pedacinhos. Sobrou quem? Manchou. Nive tá ali no canto, enchendo o saco. Deixa quieto. Mas então, Manchuria. Calma. Boa sorte aí, Rússia. Você vai ter uns eventos da hora. Tô pensando em pegar pra mim mesmo. Porque eu não sei se a Rússia vai aguentar. Né? O tranco. Que bom, né? O tranco. Pega aqui. Super piece. Se eu pegasse. Tá vendo? Teria aqui. Aí daria. Caramba. Não é mútil. Eu não tenho tantos pontos assim. Se eu pegasse tudo. Ia ficar meio trash. O que eu posso fazer é trazer Portugal pra cá. Não é uma alternativa, né? Em vez de dar tudo na mão da Rússia. Pelo menos divide um pouco Portugal. Portugal tá no alcance. Eu acho que Espanha também deve tá. Eles colonizam bastante coisa. Eles provavelmente estão no alcance. Agora os outros não. É bom, né? De ter esses caras aí. Inclusive eu poderia soltar eles depois com vassalos. Do H&E. Fica mais fácil. Principalmente Portugal. Eu acho que eu vou... Vou fazer isso mesmo então. Então vamos dar um clear. Vamos pegar Espanha. Vai ficar... Ô carolho. Mais ou menos isso. Então... Pegue a paz. 100%. Isso vai dar uma nova extension maluca aí pra Rússia. A gente pegou muita coisa pra eles aí. Tem, lógico, né? Tem várias terras aí que são bem boas. Mas tem umas que são bem boas, né? Ó, a Manchúria portuguesa. Temos aqui um pouco aqui da Espanha também. Então... São boas nações. Nações fortes aí pra tentar controlar um pouco a situação. E óbvio, né? Acabei pegando aí também um pouco de terras, né? Eu vou ter que curar elas. Não tem jeito. Então vamos lá. Curar tudo. E falando nisso... Vamos ver se agora, né? Meus amiguinhos aqui estão dispostos a pegar a paz. Aqui, né, velho? Difícil. Nossa, o meu diplomata... Acho que ele vai ter que voltar lá dos 15 infernos. Vamos ver. Sério isso? 147. Proficial offer. Vai resultar em anexação. A guerra não foi por tão tempo. E a aliada está na guerra. Tá bom, né? Então segura aí. Você acha que dá? Então quem sou eu pra dizer que não dá? Boa sorte, né? Esperança última que morre. Estamos aí pra isso. Novos mercenários. Mongóis. Tal. Da hora. Enfim. Isso aqui vai dar algum problema, né? Deixa eu ver então, inclusive... Prota Britânica. Onde é que eles estão? Eles estão sofrendo ali. Rebeldes. Está ali 63, né? É... Talvez eu vou acabar atacando, pessoal. Antes da Britânica. Eu vou atacar logo a França. Por que, né? Isso aqui não vai sair tão cedo assim, não. Inclusive, eu acho que ele acabou fazendo isso aqui tudo na área. Velho, do céu. Vamos fazer. Deixa eu ver. O que eu tenho, né? Fazer nave. Cadê o shipyard? Lá. Colocar o ship repair. Building time. Esse aqui? Constrói mais rápido, pelo menos. É tu? É tu. Certo? Pelo menos essa galera aqui da costa que a gente está usando para produzir navios. Vamos ver se eles vão produzir os navios nesses Sauros. E o resto? Foi sorte. Pelo menos essa galera aqui da costa que a gente está usando para produzir navios nesses Sauros. É, com certeza vai aparecer um monte de revolta aí na Rússia, né? Eu acho que eles devem ter força para resistir a isso aí, mas assim... Vocês vão ter que curar muita coisa, velho. Mas muita coisa. Mas muita, muita coisa mesmo. Ah, Portugal e Espanha, né? Provavelmente Portugal, principalmente, ainda não deve ter um exército grande suficiente para guardar essa região. Então, com certeza vou precisar de alguém ali, né? Daquele lado para ajudar. Ah, vamos ver. Ah, eu podia até contratar um exército aqui, talvez. Um novo, por que não? Então, exércitos. Ralf. 22, 18. 2, 18. Hum. Ah. Tá, dá para fazer aqui. Não muito. Fazer um e mandar para lá, né? Dá para ir andando, né? Ninguém... Nossa senhora. Ninguém vai me pedir. Então, vai lá. Outro ali também de reserva. E é isso aí. Então, na hora de fazer uns exércitos a mais. Falações. E a parte da hegemonia? Opa! Olha só. Então, a exaustão de guerra mensal vai cair. Mas eu tenho que... É, espião, ninguém liga. Ah, mas mercenários também ninguém liga. Goods Produced. Isso é muito bom. No máximo, vai dar mais Governed Capacity, né? Tá. Então, hegemonia financeira. Econômica. Tá. Então... Isso significa que nós podemos bater de frente com o resto do mundo sozinhos, né? Pelo menos economicamente. E agora somos um poder dominante. Vamos passar Alexandre e Gengis Kans. Poderinho do metuante. Ok. É isso aí que ele tá dizendo. Concordo com tudo isso aí. Enfim, vamos terminar ali o negócio. Eu espero que as revoltas, né? Aguentem, né? Segurei um pouco. Deixa eu ver como tá aqui. A gente não resta. Carinha certo. 29%. Não tá tão foda. Menos 10%. Também não tá tão foda. Eu acho que dá pra aguentar. Dá pra aguentar. A coisa que tem que aguentar mais ali, né? São esses caras que estão enchendo meu saco. Falando que eles podem ganhar ainda. Olha, 59%. Opa, finalmente. Certo. Conversão bem assolida. Revolve em Kiev. Hum. Tá Kiev mesmo. É, bom. Né? Eu acho que tem. A gente tem carregado essa área. Não, não tem. Tem essa área aqui. Talvez esse exército que eu fiz fique nessa área. Certo? E aí o outro que eu vou fazer fica ali embaixo, tá vendo? Aquela zona ali que a gente tá fazendo. Vai precisar. Bom, o primeiro já foi pro saco. Qual que é o segundo que não é o principal? Acho que é esse. Não vai pegar tudo, mas... Hum, peraí, peraí, peraí. Chokutau, Chokutau, Shiroki. Certo. Não dá pra pegar tudo, então segura as pontas aí, Shiroki. Boa sorte pra nação colonial que tá colonizando ali. E esses caras aqui, sim. Não dá pra pegar tudo, é home. Não dá pra pegar tudo. Não dá pra pegar tudo aí. Não dá pra pegar tudo. Não, não dá pra pegar tudo. Não dá pra pagar tudo. Não dá pra pagar tudo aí. Oh, e fala nisso. Converte a galera aí. Lembre já otifero dositos... Caralho dos povos quarter notes. Fala nisso também. Deixa eu vejo como nós estamos. Apenas para os poderes, o que não vai se encontrar? Lívia mais uma Apenas para os poderes Consumo da 1ª Apenas para os poderes coloniais Desenvolvendo os poderes Se você declara hegemonia, o mundo não gosta. Quem diria? Quem diria? Eu contra o mundo. Ah, foda-se você, cara. Bavaria em particularista. É, são os caras que... Primeira coisa que eles fizeram, né? Vamos fazer a mesma coisa. Vou clicar nesse botãozinho quando acabou a guerra. Eu tenho... É, os burgueses também. Vou encher o saco, tá vendo? Vou segurar um pouco as pontas. Deixa eu terminar o meu exército. Anti-revoltas. Vamos juntar essa galera aí. Principalmente os canhões, né? Que são mais lerdos. Depois a gente vai lá pra cima. E começou. Então, filho. Você tá na função social. Fazer nada. Vamos cancelar isso aqui. Você vai lá pro Escafundel. E vamos... Defender ali aquela área. Isso é. Ele já tá numa boa posição. Só precisa chegar um carinha. 19? Por quê? Ah, deve ter sido ali, ó. Certeza que é ali que devia estar construindo. Enfim. Ele borta. E a gente vai, né? Pegar o carinha. Nada pra fazer. Nope. Tá bem. Vamos em 99. Basicamente, tá na hora de... De guerra na França. Quando fazem nossos navios. E... é isso. Creu. Um particular e sentinho de saco. Pronto. Pegar ali o carinha. O que? Ah, não, porra. Tava... Tava vindo. Tá. Morta aí pra mim, Paulo. Cabe aqui, todo mundo? Cabe. Melhor que lá, inclusive. Unidos na oração. Diplo power? Não precisa. Tanto faz. Alguém ficou muito puto comigo com a hegemonia? Não muito. Mas tem gente negativa, ó. Hegemonia menos 100. Interessante. Interessante. E aí ele vai subindo, né? Quando ele sobe... Ó, tá vendo? Ele vai subindo os bônus e tal. Quando ele sobe, eu queria saber se vai aumentar, se vai diminuir essa penalidade. Vamos ver. Inclusive, esse aqui, né? Seria naval. Militar. Seria um exército de 1 milhão, né? Que você tem. Você já tem a hegemonia, então não pode pegar. Exalção de guerra cairia. Minha coisa? Sim. Dois primeiros bônus são iguais. O último é Province Wars Corpus. Que é pra pegar mais rápido, né? As províncias. Esse é pra pegar mais mercenário. Que lixo. Aí embaixo, tem National Arrest. Menos 3. Desproduced. Os dois são legais. Atria de terra. Menos 20. Eu não preciso muito. Mercenário Discipline. Totalmente inútil. Autonomia mínima em territórios. Menos 20%. Um mente desfile. Tá, é. Esse aqui é legal pra gente pegar mais terra de uma vez só. Mas, ao mesmo tempo, esse aqui mantém os territórios muito mais produtivos que normal. Fora Governo Incapacity. É. Se eu não tivesse um enxame de vassalos, né? Pra uma World Compact, esse aqui com certeza seria melhor. Pra... Nosso enxame de vassalos, talvez o que eu tenha pego seja o melhor mesmo. Bom. Vamos lá, então. Colocar... Alguém pra cuidar dessas regiões todas, né? Principalmente ajudar também... Ainda não. Ajudar também a Ruskia. Que tá passando maus bocados. Principalmente na área capital deles, né? O resto meio que foda-se. Ele que se vira ali. Mas a área capital deles não é importante. Você manter os... Revoltados longe. Bom. Vamos fazer aquela vendinha que eu queria pros Otomanos. Pra gente depois pegar de volta. Então... Cadê? De 5 de outubro. Aqui. Não. Provavelmente não tem dinheiro. Certo. Fica aqui. E... Mais uma ali, ó. Mais uma que ajudaria na entrada. Então, aqui. Passa a Siena. Passa mais um carinha. Se pá, eu posso até passar a Siena. Depois eu venho, né? Pego outro e passo de novo. E a gente vai passando, né? E trocando... Gente. Porque... É uma área bem desenvolvida. Bem grande. E eu gostaria de ter mais acesso. Então... Céu Provence. Gaza. Vai, vai aí, rapaz. Qual o problema? Não importa, não. Ainda tem... Tá. Deixa eu ver. Tô tinto cristal. Enfim. Temos aí algumas tesas. Mas... Eu acho que estamos prontos pra passar aquela zoíra. Então... Creu. Teu 500 mil revoltas. Normal. O cara ficou muito puto. Normal também. Tá. 92% das tesas, hein? Quase chegando ali no final. 100%. Não sei se tem, né? Um bônus ali no 100%. Será? Não sei. Não diz nada. Isso aí. Ah... Iluminismo. Hum... Ilumina, mas tá pouco. Tem um outro inimigo ali, né? Tá. Então eles vão ficar aí brigando. Normal. A galera tá chegando. Normal também. Vamos preparar pra atacar vocês. Deixa eu ver. Declare. Opa. Forja. Tá. Então... Conquer. 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 Imperialismo. Expandir o Império. Eventualmente eu posso simplesmente enfiar eles no Império. A gente engole eles e já era. E aí tipo... Ah! Eles não vão gostar de mim. Ninguém liga. A gente pega uma... Pequena província. Quando ele tiver tipo 200% eu faço isso. Cadê? Eles têm... 295%. Acho que na próxima guerra daria. Essa aqui vai ser pra pegar essa área central que eu queria. Certo. Imperialismo. Vai. Depois a gente vê lá o que vai acontecer dos naviozinhos e tal. Mas enfim. Vamos... Vamos lá. Contra... A França. A ideia é que nós usemos os melhores Generais disponíveis. Tá. Vou ser pra Siege. Vai lá fazer Siege. Fica aqui perto. Agora dando pra ver o que vai dar. Eles vão andando aí aos poucos. Pode ser? O backup. Gostaria de não enrolar muito, muito, né? Excessivamente nessa guerra. Até porque os... O enxame de vassalos ainda tá começando a voltar. O enxame de vassalos ainda tá começando a voltar. Se lascar. Bom... Minha revoltinha aqui tá bonita. Deixa eles aí brincando. Lá em cima eles também estão bem. Cara, a Rússia tá com os Generais aí. Muito bons que eu vi, hein? Um exército ali de liberação. Liberação, né? Anti-liberação. Ainda tá indo. Tá. Certeza que eles devem estar perto, né? Porque... Já tá... Já tá ficando esquisito. Cadê eles? Olha lá. 31% estão partindo pro ataque. Ele já tá fazendo Siege maravilhindo. Certo. O que você quer de ideias? Meu aliado e Isles. É... Poderia chamar, né? Eu fiquei de... Vassalizar eles. Só que tá meio difícil, né? Depois da Hegemonia. Relations. Eu posso dar mais 100. Ele neutraliza. E aí? Eu consigo... Pegar o 100%? Vou tentar. Devia ter tentado antes da Hegemonia. Mas vamos lá, vai. Tenta subir aí. Hum... Humanis. Tolerança das... Das duas religiões. Mais dois. E aí liberou, né? Cruz de ideia. Menos 10%. Isso aqui é o de menos. O principal tá nas Misturebas, né? Então, vamos ver. Eu tô fazendo um de Missionary Strength Religious Unit em Cama de Vasco. Isso é bom. E anexação diplomática... Vou tirar por enquanto. Vamos ver. Eu ia usar, né? Toda hora eu fico pensando. Vou usar agora. É agora. É agora. É agora. Eu não uso nunca. Military policies... Tá. Duas free, né? Essas aqui não vão ser free. Reputação diplomática. Que mais? Relations. Cultura promovida. Talvez seja interessante em algum momento. Isso aqui não. Conversão não. Missionary não. National unrest. Years de separatismo. Isso é bom. Isso aqui não. E esse aqui também é bom, né? Que a gente tá usando. Todos eles são bons na região. Tá. Força contra heréges. E... Empower de mercenário. Todos eles são bem úteis. Mas eu acho que o principal seria esse aqui, ó. Faz uma enorme, enorme, enorme diferença quando você vai conquistar novas terras. Aliás, eu nem sei se eu preciso dos super missionários. Mas eu vou... Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui que eu posso fazer. Missionary strength. Instituição. Fica mais cara. Ninguém liga. Missionary strength. Instituição. Ninguém liga. Missionary strength. Tolerância de herége. Ninguém liga. Tolerância de herége. Menos um. Mais um, não. Também ninguém liga. Arm drill. Tá. Vamos ficar assim. E eu acho que eu vou tirar então aqui lá do... Do 1% de missionários. Que eu acho que não vai ser essencial agora. Só pra tirar um pouquinho o custo. Pode ser? Segura as pontas aí. Vai ficar bom. Agora vai ter ainda menos revolta, né? Quando você completa... Deixa eu ver aqui. Ó, um menos 11, cara. Menos 11. Quando você completa as ideias humanistas ali e... Ainda mais se você mistura com umas que nem a gente fez ali, você pode esquecer a ideia de ter uma revolta. Ganha mais autonomia local. Ou vão ficar muito putos. Ai, ninguém liga, rapaz. Certo. Os caras estão encheis de saco. Uma hora eles param de encher o saco. E é isso. Essa briga aqui com a França acho que vai ser rapidinho, hein? O chatão esses revoltados. Acabou. Carolho! Aqui, ó. Esse era o rapazinho dos Sieges. É... Vai lá ajudar. E aí eu tiro esse aqui e boto, sei lá... Eu boto o loário lá embaixo. O que é mais descartável. Tira aqui, ó. Ajuda esse aqui que aí eu posso tirar ele da região. Do nada. Chateado. Tudo bem. Quer dizer que eu posso tirar esse cara daqui. Me ajudar ali. Também pode ir lá. Vamos lá. Dois lados. Bom que vai cercando. Boa. Cara... Tá indo meio rápido. O cara tá quebrando ali. Passando o carro nos pequenininhos que ele tá formando. Coitada, a França. Deu nem tempo de levantar os exércitos deles. Acho que ele tá com alta. Tá vendo? Começou a recrutar agora. É. Aqui o bicho vai pegar. Puta general. Tem que ser um pouco mais forte que o dele. Mesmo a rolagem. É. Meu general é um pouco melhor. Mas as rolagens de dados estão foda. Eder ganhou artilha de combat, né? Parabéns. Basicamente era isso, pessoal. Então... Back wipe. Falou, França. Foi banho te conhecer. Cardeal exposto. Bom que a gente pega algumas das colônias, né? Que eles estão pegando. Não sei se ele chegou a formar uma nação colonial. Aliados... Não, ele não chegou a formar. Ele só tem alguns territórios, né? Fora. Mas ele pode continuar colonizando. Então tá valendo. Acabou-se. Que era doce. E aí provavelmente... Não, em chame de vassalos vai começar a correr ali atrás deles em outro lugar. Ah... O que isso aconteceu? Ah, o imperador casado lá, né? Os bandos acabam de ir pro saco. Tá. Inclusive eu tô no limite de novo. Não tem tecnologia? Não. Não. Vamos, sei lá, desenvolver. Eu devia fazer, sabe o quê? Cadê? Universidades em todas as províncias costeiras. É ali que a gente vai acabar desenvolvendo. O que vai acabar assim? É ali que a gente vai acabar ofendendo. E aí, enfim... Sim... Tudo quanto é canto. E aí? Tudo quanto é canto, né? Tranqueira costeira, a gente devia fazer um negócio desses. O que vai, enfim... Um pouco sobre as províncias costeiras, né? Então pode tentar fazer um negócio desse. Ahn... Talvez para cá. O que é isso? Porque mais ouro eu não preciso, né? Seria mais só para pegar trade, para mandar para algum lugar e tal. Então, né? Olha isso como que está a coragem. Agora aí. O Império está começando a ficar grande, hein? Porque, apesar de eu não estar fazendo muitos estados em si, está começando a ficar meio grande demais. Tem mais algumas terrazinhas ali em cima. Beleza. Tinha, né? Algumas terrazinhas ali em cima. Sessenta e poucos por cento. É! Então. Foi uma guerra! Então... Bom, boa sorte aí para os gatos pingados, colônias, territórios, províncias, sabe-se lá mais o que eles têm espalhado aí pelo mundo. Eu gostaria idealmente de pegar um cem por cento, que aí eu acho que na próxima guerra eu poderia inserir eles no Sacro Império aí de uma vez só, né? Mas isso aí a gente vai ter que ver se vai arrecar o Diplomate. Eu gostaria também de tirar você. Fica sem líder, porque você vai justamente fazer a limpa aqui na região do Sacro Império, né? E futuramente aí na região também toda da França. Pronto. Basicamente, estamos protegidos contra a zoeira. Você. Protege aí a área de Naje. Dificilmente da revolta, né? Eles são mais ou menos aí a mesma cultura e tal. Mas, olha lá. Tá vermelhinho. Tem alguns lugares que podem... Dar caca. Cara, minhas áreas são muito verdes, velho. Muito verdes. Até lá embaixo aqui eu peguei. Acabei de capturar. Verdaço. Muito bom. E aí, o meu exército da contenção da cloroquina. Cadê vocês? Vem, cadê meu exército? What? Já chegou ou não? Já? Isso é rapidinho. Tá bom. Vou ajudar aqui, ó. Principalmente nessas áreas novas que a gente vai pegar da China e tal. E nem tudo vai ficar embaixo do meu controle. Meu controle eu até garantia. Uma certa paz celestial aqui. Agora... Controle dos vassalos. Aí o bicho pega. São dos 500. Mas o bom de ter também essas P.U. que a gente tem. É que eles meio que não ligam pra tamanho e desenvolvimento. Então eu posso engolir tudo e foda-se. Deita. Quem ainda é rusca? Só vai, mano. Captura aí. E aí, ô 73%. O que falta pra engolir a França? França é... Pedacinho ali embaixo. Basicamente é isso que falta, né? Uns pedacinhos ali. Certo. Mutapa. Tá indo mutapa com você. Isso aqui você foi... Você pegou, rapaz? Mas eu não quero largar, porque é um sistema muito zoado esse negócio. Esse sistema atual, né? Enfim. Muito zoado, muito zoado. Tá. Então, ó. Ele tem uma guerra 269, 96%. Com 25% a menos. Então, vamos supor que eu pego 100. Eu não sei realmente se eu consigo pegar em uma ou duas guerras. A gente vai... Provavelmente vai ter que ir em França e Feliz ainda mais. E até bom. Acho que vai ser uma terceira guerra. Deixa eu ver como nós estamos. Mutapa. Mutapa. Crimeia? Pera aqui. Maldito. Soltou em algum momento essa desgraça. Isso aqui já é meu, hein? Sai fora. Não sei nem se eu preciso curar esse bagulho. Preciso ainda. Olha que pilantragem. Um rest zero. Muito bom. Bom, vamos lá então. Junta aí no transportador. Tá cheio. E vamos levar todo mundo lá pra baixo. Pra enrolar muito. Vamos. Vamos. Pelo menos um grupo ali a gente consegue, né? Pelo amor. E aí? Cara, dá pra pegar quase que a França inteira, né? O resto também é que foda-se, se falar a verdade. Pensando seriamente em anexar a Espanha, viu? Talvez depois soltar como vassalo, mas anexar ele de vez. Não, não. Não. Ah, não. Accounting House. Local Production. Tá. Governo em Capacity. É o que tem pra hoje. Certo? Mas... Mesmo o problema, então... 100% que você quer que eu faça o que? Porque desenvolvimento também já está no máximo, só se você, sei lá, botar�� Grasso ou denbergue, fazer uns negócios aleatórios ali, só para liberar mais construções... Coisa do tipo, por que, né? Olha meu filho, Fugiu, seu Magikarp. Cara, eu trouxe 40 mil soldados, morreu 20. Impressionante a trito que a gente toma. E já está batendo limite de novo. Por olho. Tá. Ninguém liga. Jornal da baixa. Os domínios estão tomando muito atrito? Não. 82. Tomaram no caminho só. Pronto, pegou aí Você vai conseguir reparar, mas Tenta aí Aqui não tem muita coisa, né? Enfim, vamos lá Trinta e três mil, puta merda E é de França ainda É, não vai rolar não, peraí, vou, 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 op Merda Que merda, véi Tá, perdi quase nada, pelo menos Papa Prestígio anual, bom, deixa aí É Fui na fez ali, achando que Dá pra dar uma sova neles Buraco era mais embaixo O colho Estou a dor Segura aí Trinta mil Então, eu sinceramente Não sei, certo? Eu não sei se a gente consegue tankar eles Porque a França, né? Tipo, tem 20% a mais de moral e tal Não é... Não é qualquer açãozinha bosta E a gente, tipo, né? Consegue tankar de boas Graslands Ali é Steps Também é Bem ruim de defender Posso dar mais um Tick pra ver se melhora Peraí, tem artilharia? Sete mil artilharia Bom Né? Apesar que, né? Eu acho que ele vai me forçar a espalhar a artilharia O que é bem horrível Vamos ver o que vai dar Ele não quis ficar 19, 24 22 19 não vai adiantar 20 Tá, um deles eu pego Não, pequenininho Vamos ver se vai dar certo Ali é Steps também Sério? É, começou a gente tomando pau já, né? Começou bem pra caralho Rodando zero Maravilha Rodando seis Apanhando, 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 apanhando É, sem chance Aí chegou mais reforço Sem chance Sério? 13k sem general, sem nada? Enfim Ah E aí, galera do desenvolvimentismo Como é que vocês estão? Eu acho que eu vou ter que usar esses caras aqui mesmo Só pra Tirar esses chatos mesmo Bora 34% Esses caras aqui não vão gostar, né? De lutar E vocês que estão fazendo nada Sei lá Desenvolvimento aí Um pouquinho mais de tranqueiras Beleza Deu? Tá ótimo, né? Ok Boa, França Meus amigos também não vêm aqui nem a pau, né? Isso que Ficou de cara Tá Vai pegar eles Vamos ver Viu? Boa É, mutapa não tem como Vamos testar 100% Beleza Então já dá pra pegar tudo Aí eu passo pros vassalos e tal Tá tudo certo É isso Nossa senhora Relaxa que dá pra passar pro vassalo Relaxa Pera aí Vou entregar esse pra bar Por baixo Faço com você Não dá, né? Pega aqui Aqui Você pega ali E você Pera aí Você vai puxar pra lá, né? Você pode puxar Esse outro carinha Aí todo mundo vai ter um pouquinho mais de terra Vai ficar um pouquinho menos inútil Olha que beleza 100% É isso aí, mano Confia Certo Certo Inclusive essa voia podia ter entregado Bom Deixa eu entregar então, pessoal Vou entregar aqui pra alguns vassalos E a gente vai ver o que vai sobrar Essa parte aqui central Eu gostaria de manter Como vocês sabem Que vai ser uma cultura só A gente vai aceitar ela Cadê a cultura Cultura, cultura Aqui, ó Francine A gente pode pegar e aceitar ela Não vai ter tantos problemas, né? Pra manter Quanto outras regiões, né? Mais multiculturais Então Vamos pegar a galera de Francine Mas qualquer coisa aqui abaixo Já vai passar Por exemplo, pra bar Vai passar pra, sei lá Podia até passar esses caras Mulhouse Mas acho que bar Já tá bom, né? Um pequeno paizinho ali Que, bom, não é nada Falando nisso Eu também fiquei de anexar esse cara Anex Pra completar uma missão De conectar meus territórios E é isso Se você gostou desse vídeo E gostaria de ajudar O crescimento do canal Compartilhe com seus amigos Links na descrição E por enquanto é só Valeu e falou